Olá, muito bom dia, Sandra, bom dia, Guilherme, claro, os nossos ouvintes também em Campinas, tudo bem? Tudo bem, hoje, 5 de junho de 2024, 5 de junho é uma data celebrada mundialmente, Dia Mundial do Meio Ambiente e sempre que tem uma data comemorativa tem ações públicas também de pensar ou de refletir ou de tentar amenizar os impactos em relação ao que se discute na data, né? Por exemplo, temos aqui em Campinas um projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Mudanças Climáticas e Eventos Climáticos Extremos, paralelo a isso, o Estado de São Paulo também está criando um comitê gestor e Conselho Estadual para Mudanças Climáticas, é a tona do momento, né? É a tônica do momento, né, Sandra? Então, você tem essa proposta aí do vereador Cecílio Santos, do PT, né? De criar esse Conselho Municipal de Mudanças Climáticas e que também vai ter como seus objetivos tentar antecipar esses eventos climáticos extremos, olhar para a realidade da cidade e ver o que é preciso ser feito a médio e longo prazo. A composição desse Conselho será por 24 membros titulares, né? 12 indicados pelo poder público, 12 eleitos diretamente pela sociedade civil e, no caso do Executivo, os representantes incluem aí servidores de diversas secretarias municipais associadas ao tema como um todo. Acho que o esforço de criação de conselhos nesse sentido, né? Sandra, Guilherme, queridos ouvintes, ele é sempre muito bem-vindo. Em que sentido? No sentido de você tentar mobilizar a sociedade para que a sociedade também abrace essa agenda. Essa, particularmente, Sandra, é uma agenda que eu vejo que ela precisa, para ontem, ser colocada na pauta do dia, vamos dizer assim, porque ela independe de qualquer tipo de coloração partidária, de qualquer tipo de posicionamento ideológico, porque se trata de um tema que é um tema que tem afetado a todos nós, né? Independente de, como diz a canção, de credo, cor ou classe social, né? Ou seja, afeta todo mundo de todos os modos. Por quê? Porque tem a ver com o nosso estilo de vida em sociedade. Portanto, tem que ser um tema prioritário da política, né? Acho que tem que participar, pessoas de diferentes orientações, tem que ter pluralidade nessa representação, e não ficar só no plano do estabelecimento do conselho, mas fazer tiragens objetivas de como se pensar em termos legislativos e administrativos, o que for possível ser feito pelo poder público, para tentar mitigar um problema que é um problema real, né? Que a gente está vendo só esse ano. Campinas, a gente já falou aqui várias vezes, né? A questão de muita chuva, enchentes, os danos ambientais que isso traz e tudo mais. E agora a gente está vendo o Rio Grande do Sul e outras realidades aí, esparramadas pelo Brasil, né? É isso mesmo. E até o Marcos lembra aqui, nosso ouvinte, da micro explosão que a gente teve aqui em Campinas, há oito anos, eu acho que... Há exatos oito anos, ou se não foi dia 5, acho que foi dia 4 de junho. Mas sobre essa questão, né? Todo o olhar que é preciso ter em relação a isso, no contexto das mudanças climáticas, né? Ele diz aqui, nesse contexto ocorrido no Rio Grande do Sul, no Dia do Meio Ambiente, seria interessante um olhar da região metropolitana de Campinas e as perspectivas de recorrência desse tipo de evento climático extremo. Marcos Vaz, aqui de Campinas, A gente conversou nos últimos anos, falou bastante sobre esse tema e o que foi dito pelas autoridades é que houve muita evolução desde então, novos protocolos, investimentos e cuidados foram necessários desde então, mas é um trabalho que está sempre sendo atualizado, né, Bruno? e também debatido, né, para que a gente esteja mais preparado. É impossível evitar, atualmente, né, depois de tudo que já aconteceu, o aquecimento global e tudo mais, mas a gente pode se preparar melhor para que os danos sejam mais menores, né, que sejam mais, não mais tranquilos, mas que a fé tem menos, né? Sim, 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 completamente, né, Guilherme? Aliás, deixa um abraço aí para o nosso querido ouvinte, né, o Marcos Vaz, bacana, está participando aqui no nosso cafezinho junto, né, e digo mais, Guilherme, tem que aproveitar da expertise que tem, por um lado, o poder público, porque nós não estamos falando, como você está lembrando aí desse fato, de algo novo, né, ou seja, não é inédito, né, é um problema que já está no radar, de algum modo, do poder público, a gente espera que ele esteja aprendendo também com isso que vem acontecendo e se preparando melhor. E tem que aproveitar da expertise que tem ao redor, né, Guilherme? Nós estamos falando de Campinas, que tem aí centros universitários, cursos direcionados a essas áreas específicas, com produção de conteúdo científico de altíssima qualidade, que tem capacidade, inclusive, de fazer essa interface com o poder público, apresentando soluções, gerando relatórios, né, pensando aí nos eventuais impactos, tratando estratégias. Eu acho que é isso que torna a nossa vida melhor de alguma forma, é usarmos de menos paixonite política com alguns assuntos e mais de racionalidade, né? Só registrando, foi oito anos hoje mesmo, foi na madrugada do dia 5 de junho de 2016, esse grande estrago que foi causado em Campinas por esse evento climático. Hoje também é dia de sessão na Câmara e tem um projeto que pede para vedar a nomeação de pessoas condenadas por crime de racismo para cargos públicos aqui no município de Campinas. A medida é importante também, né, Sandra? A gente sabe que, na verdade, essa pauta é uma pauta que tem entrado de modo cada vez mais intenso aí no debate público, até porque nós precisamos entender que os representantes políticos precisam, de algum modo, trabalhar com o exemplo, né? Então, como é que você trabalha com o exemplo? Você não só faz campanhas, você não só tenta gerar conscientização, que é algo extremamente importante, mas você atua incisivamente, criando, inclusive, proibições, vedações, punições, a fim de se criar um outro tipo de cultura, inclusive, nesse caso, uma cultura institucional diferenciada, né? Então, acredito que seja um projeto que ele tenha tudo aí para prosperar também e está dentro daquela pauta que já faz um bom tempo eu venho martelando aqui nesse espaço, que são as pautas positivas e de projetos que geram relativo consenso, né? E são 23 itens na pauta de hoje, Bruno, é... De novo, né, maioria honrarias, maioria absoluta. Tem ali uma questão de ajuste também de valores a pagos para comissionados na Câmara, outro da Prefeitura para ajustar para cima valores de trabalhadores do CAMPREV, mas aqui um que me chamou a atenção é essa questão aqui do Dia do Detetive, projeto de autoria do presidente Luiz Rocine, que altera o Dia do Detetive aqui em Campinas, né? Já existe esse dia e atendendo uma solicitação do Conselho de Detetives Particulares do Estado de São Paulo busca alinhar a data comemorativa da categoria com a lei estadual. Isso também está na pauta de hoje, deixa de ser curioso, né? Mas, enfim, 23 itens. Será que vai ter fôlego? Será que vão votar esses 23 itens? É capaz que vote, né, Guilherme? Porque são votações novamente, que não vão ter muito dissenso, né? Rapidinho, né? As honrarias já são meio que combinadas previamente, né? O processo de votação. Já tem aí, inclusive, as limitações individuais que cada vereador pode apresentar, propor. Acho que vai ser uma pauta relativamente tranquila em cima disso. Agora, essa do detetive não deixa de chamar a atenção. Parabéns aí, um abraço para todos os detetives particulares que nos ouvem por aqui, né? Mas, não deixa de ser curioso esse alinhamento de pautas, né, gente? Em relação a datas do dia do Estado e do município. É interessante de saber que já tem, né? E fica imaginando quantos profissionais existem aqui em Campinas, né? É isso que eu ia perguntar para o Bruno. Você conhece algum detetive particular? Cara, não. Acho que a única detetive mesmo é a minha esposa que fica de ouro. O que eu faço, para onde eu vou. Eu também não conheço. O que eu ia dizer é que eles devem ser bons mesmo. Porque se a gente não conhece, eles se mantêm incógnitos. Muito bem. E estão fazendo a função corretamente. Mas eu deixo de ser uma categoria profissional, né? Sim. Eu dedico o meu abraço aí a todos os detetives. Mas, veja, o que eu sempre pego no pé bastante, né, brincadeiras à parte, é que é o seguinte, gente. Eu continuo achando que é um excesso de dias para muitas coisas, né? Eu penso que, ao invés de todos esses dias, é muito mais valioso, muito mais interessante a gente ter um reconhecimento profissional de uma outra forma, né? Puxando um debate, se de repente for uma categoria que merece essa atenção. Trazendo ali discussões mais concretas sobre desafios da profissão, regulamentação, oportunidades. Enfim, dá para você transformar isso num outro tipo de conteúdo. É que a galera gosta de fazer as sinalizações políticas. É do jogo. Quem tem que, obviamente, avaliar se é esse tipo de representante que você deseja ou não é o eleitor e o cidadão que está nos ouvindo do outro lado. Tá certo, Brunão. Amanhã a gente conversa mais, então. Valeu, boa quarta-feira para você. Valeu, gente. Abração para você, Sandra, os nossos queridos ouvintes aí e detetives. Valeu. Valeu. A gente é um pouco, hein? A gente também fica ali, né? Investigando muitas situações para informar os nossos ouvintes. EPTV é notícia na CBN.